Olá personas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais do que bem vindos a mais um vídeo aqui na taverna, mais merecidamente um Desventuras e os Games, eu esqueci o nome da minha própria série, eu sou um imbecil. Hoje vamos voltar com uma coisa que eu não achei que eu ia gravar, aí eu decidi gravar porque é o famoso jogo do momento, não tanto do momento que o capítulo 2D tá quase saindo, mas é o Pop Play Time. Antes de a gente entrar em si no conteúdo do vídeo, eu tenho que dar um disclaimer pra vocês, tem muita gente que não sabe, mas eu sou um criador de conteúdo e também um editor de vídeos que edito pra mim e edito também pra outros criadores. Dentre esses criadores, tem alguns que eu já editei gameplays completas desse jogo que eu joguei aqui hoje, mas eu fiz o seguinte, eu comprei esse jogo há tanto tempo e eu falei, tá, eu vou gravar uma gameplay dele, mas eu vou esperar um bom tempo, depois que eu já editei, pra na hora que eu fosse gravar a gameplay, eu ter as minhas reações mais espontâneas possíveis. E não ser uma coisa muito genérica. Enfim, sejam bem vindos a mais um Desventuras nos Games, esse aqui tá um pouco mais longo que os outros e se acostumem porque os vídeos aqui no canal vão começar a ser um pouco mais longos, Então, senta a bundica aí no sofá, ou deita na cama, aonde você quiser, esteja confortável, que agora vai começar a PUTARIA! Depois eu me pergunto, por que meus vídeos não são monetizados, ou se um dia eles serão monetizados, né? E estamos no menu de Pop Playtime, que é um menu até que bonitinho pra um jogo, às vezes até tão curto, porque, sim, dá pra você zerar esse jogo em menos de 30 minutos, muito fácil. E é aí que logo na tela de inicial, a gente já tem a explicação do capítulo Um Abraço Gostoso. Um ex-funcionário da Playtime finalmente retornou pra fábrica depois de anos, e percebe que todo mundo tinha desaparecido. Eu gosto como jogo, ter um enredo fácil, rápido, e é isso, tome o seu contexto, entre no game. Você está começando a ver a mostro incrível que nunca inventou. O seu nome é Poppy, e ela é a primeira espécie de verdade inteligente no mundo. O cara tá descincado mesmo, tá, gente? Isso é da cutscene. O cara tá muito descincado. Poppy Greytime! Poppy é tão amável como uma garota real, e ela fala como uma também. Oi, meu nome é Poppy. Eu te amo. Você pode me ajudar a policar minhas chocas? Não, se for... Ah, eu posso esquivar. Assim, com todo respeito, gente. Eu já editei gameplay desse tipo de jogo, tá? Então, assim, se eu não aparecer surpreso, é porque realmente eu não estou surpreso. Ora, não, não diga. Nossa senhora! O PC vai explodir. Não, tá certo. Ahn... Esc, pausa, ok. Movimentação digna de CS, igual ao meu sense. Bom, e pra quem nunca viu nada sobre Poppy Playtime, eu vou dar uma pequena explicação aqui. Basicamente, a gente é o ex-funcionário que tá voltando pra empresa depois de várias merdas que aconteceram dentro da mesa. Por algum motivo, a gente achou que era uma boa ideia invadir esse local, assim, à noite, à deriva. Por quê? Não sei. E logo assim que a gente entra, eu já me deparo logo com esses puzzles de alto calibre, dignos de RPG do cérebro. Tá, tá melhor. Ok, peguei um item. Isso é... Tá, é uma... É um tape verde. Oh my God! Onde eu tenho que colocar esse tape verde? Ih, colocou de cabeça pra baixo. Ele tá falando que eu tô trespassing. Tipo, é que é... Eu estou invadindo. Sim, moça, eu estou invadindo mesmo. E desculpa perdendo a palavra, mas eu não sei o que tava acontecendo comigo no dia. Que eu tava, assim, muito idiota. Assim, muito mais que o normal, entende? Poppy wants to play. Playtime. Amogos. Pera aí. Como coisas saudáveis, como o Brown. Já veio o recado do Brown, gente, viu? Como uma árvore. E adentrando essa primeira área, a gente tem o nosso primeiro puzzle e também alguns brinquedos que estão largados por ali. Eu não vou ser um cara especialista sobre a história. Se você quiser realmente ver um cara especialista sobre a história, tem o Corey aí que... Ele sim é o senhor das teorias. Sobre qualquer jogo de terror. Se quiser ver, vai no canal dele que tem vídeo lá. Tá bom? Até vídeo que eu editei. Mas vai lá ver os vídeos dele que ele explica legal. Aqui eu vou só apontar uns negocinhos que eu sei sobre a história. O que eu sei é que a gente tá lidando com, basicamente, brinquedos amaldiçoados. Tanto que todo brinquedo que a gente encontrar vai ter um pouquinho de sangue no corpo dele. E aí, com desenrolar da história, a gente vai descobrindo mais coisas sobre esses brinquedos. Até porque vai ter um trailer do jogo novo, do capítulo 2, que fala um pouco mais sobre isso. Só que a gente precisa entrar nessa sala pra ver o puzzle, pra gente conseguir avançar no jogo. Que é um puzzle bem tonto, diga-se de passagem. É só olhar pro trenzinho ali em cima que você tem o puzzle. Rosa, amarelo, vermelho? Acertei. Yes, that is big brain time. Peguei o... Oh, meu Deus. Onde que vai a fita VHS no VHS azul, talvez? E depois de mais um puzzle super complexo e difícil, oh my God. Alguém, por favor, traga aqui na sala, selved 3. A gente é apresentado ao Grab Pack, que é o nosso item que a gente vai usar durante o jogo todo. E assim, eu como um cara muito analisador de jogos, eu fiz um belo comentário logo em seguida que eu vi esse Grab Pack. Porque ele é um equipamento diferenciado, eu diria. Só objetos pequenos dá pra não ser pegos. Não atire no seu amigo, que pode machucar ele. É... Acorda, transmite condutividade. Use para isso. Muito obrigado. Use seu Grab Pack com responsabilidade. Me dá uma... Tá sujo pra cacete. Podia ter limpado antes, né, Jorge? Ah, eu posso jogar em qualquer coisa. Ah, se eu segurar, ele gruda. E depois de adentrar a mais um puzzle incrivelmente difícil, que é jogar a mão num ponto azul. Oh, meu Deus. Meu cérebro está derretendo. Oh, meu Deus. Fala, stop playing my mind. A gente adentra a próxima sala e ir com o nosso amiguinho. Oh, meu Deus. This is the Huggy fucking Huggy Wuggy. Olha o tamanho dessa desgraça. Cara, dá pra perceber que ele está respirando. Olha essa poça. Se você prestar atenção ali, ó. Ele está respirando. Olha essa desgraça, bicho. Que legal. Acabou desligando a força. Que foda. Eu juro que eu me relutei muito a ter gravado essa gameplay toda com facecam. Mas ia dar muito mais trabalho e o vídeo ia durar muito mais tempo pra sair. Então... Mas acreditem, se quiser, eu estava com muito medo nessa hora. Tipo, eu já estava me cagando muito forte. Apesar de eu estar pulando em cima de uma caixa um momento aí. E aí, logo em seguida, eu vi que houve um borrinho de chave. E aí, eu fui procurar a chave. Aparentemente, era pra vir pra cá, não é não? Não é não? Oxi. Por que você está segurando a chave, Hug? Dá pra você me responder? Ele não vai te responder, mano. Não é a pôr do boneco. Você está drogado? Stay free only. Oh, my fucking God. Mais um momento que eu separei aqui. Só pra mostrar a mecânica que esse jogo tem. Que o nosso grab pack transmite energia. Então, a gente consegue colocar ele num ponto. Puxar esse cabo. E conectar a energia do outro lado. Só que assim... Isso também não é uma mecânica muito interessante. Eu achei ela, na verdade, bem idiota. Não chega. Nossa, não é que chega? Não achei que chegava, não. E sendo bem sincero, não me leve a mal sobre esses comentários que eu faço sobre o jogo. Porque assim... Eu gosto de jogos de terror. Tanto que a minha franquia favorita é Resident Evil. Só que eu gosto do terror com aquele puzzle. Com uma coisa que seja interessante. Gludar o grab pack pra transmitir energia não é algo tão interessante que me deixa tão ligado assim no game. Só que, tudo bem. Famoso é a minha opinião. Você não precisa ficar preocupado. Por favor, larga esse mouse teclado pra me xingar nos comentários. Mas, segundo o que eu vi sobre o desenvolvedor. Estavam falando diretamente na Steam. Sobre a atualização do próximo capítulo. Eles estão colocando novas funcionalidades pro grab pack. Além de ficar puxando e pulando. Tem até como se balançar e tal. Eu vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo. Então, se você quiser ver minhas opiniões sinceras sobre esse jogo. Eu vou dizer mais pro final. Aqui pro meio, eu vou deixar mais pro humor e piadas. Então, tecnicamente eu liguei a energia. Ai, que legal. Caso você não tenha percebido ou tenha um pouquinho de catarata. O nosso amiguinho Huggy Wuggy sumiu. Só sumiu. E eu fiquei tão em choque que isso aconteceu. Que susto. Eu me assustei com os meus passos. O meu personagem do nada resolveu andar descalço. E tem mais brinquedo que cheio de sangue. É a teoria que os bichos estão sendo comidos. Tá um pouco mais real agora. Estão me dando uma dorzinha no meu core. E depois de ter religado a energia, a gente ativa essa próxima porta. E conseguimos avançar pra próxima área do jogo. Make a friend. Yes. Opa. Oi, amorzinha do Huggy. Oi, Huggy. Não quero ir com você. Porque, infelizmente, eu tenho, né? Ai, que legal. Como o meu cu fechou. Que delícia. Sentiu o meu cu fechar tão forte que eu acho que não passava fantasma com vaselina. E agora, nessa próxima área, a gente tem que procurar meio que fosse uns plugins de cada cor. Pra ativar esse painel que tá na nossa frente. E também tinha até pra que pegar uma fita amarela. Só que assim... No time, bitch. No time. Na verdade, isso é uma desculpa sua rapada. Porque eu não encontrei a fita. E assim, sendo bem sincero. Eu sou super cagão com jogos de terror. Então, eu só queria finalizar o jogo o mais rápido possível. Então, eu não fui atrás dela. Aí, depois de correr por toda a fábrica. Tentando encontrar esses plugins. Eu coloquei. Ativamos a plataforma. E lá vem a nossa segunda mãozinha. Pro nosso Grab Pack. Eu gosto do jogo de terror. Onde o meu boneco tem estamina infinita. E eu posso correr. Me gusta. Busca outra mãozinha lá pra mim. Vai. Ó. Opa. Opa. Que legal. Ainda não encontrei a fita. E nem vou encontrar. Ai, que da hora. Buracos pequenos. Adoro buracos pequenos. Ué, eu não consigo subir aqui. Ah. Nossa. Puzzle. Olha, esse próximo trecho aí tá até acelerado. Porque eu juro pra vocês que foram um pouco mais de oito minutos de eu tentando fazer esse puzzle. Que é basicamente eu enconectar o meu braço na torre que tá ali do outro lado. E bater a mão ali. Mas eu fui incompetente o suficiente de ficar oito minutos sem saber o que tinha que fazer. E ficar correndo igual uma idiota. Parabéns, Ruivão, do passado. Você é um mer... Pera aí. Será que eu tenho que obrigatoriamente fazer isso aqui? Caramba. Fiquei preso no jogo, velho. Não foi exata... Meu Deus do céu. Se não for do jeito que o jogo quer, não vai, né? É isso. Não tem, Ruivão. Justifique a sua burrice colocando a culpa no jogo. Como qualquer pro player da Twitch. Mano, eu tô sendo carregado. É, o meu cu trancou um pouco. Trancou mais um pouco. Meu Jesus Cristo. Ah, eu lembro disso aqui. Ai, nossa. Meu cu trancou, mas com força, viu? Nossa, mas trancou assim com uma digníssima força de mil sóis. E aqui temos o VHS Rosa. Que eu também não achei. Eu tive que parar um momento aqui e colocar até um time code na tela. Que é o tempo que vocês estão vendo ali. Que foi o tempo que eu levei pra resolver esse puzzle. Que é basicamente eu ter que passar o Grab Pack pelas duas torres e bater do outro lado. É só eu fazer isso. Mas nesse meio tempo eu preciso ir lá e puxar essa ponte que tem no meio pra conseguir dar o tamanho do Grab Pack. Tanto que eu fiquei até pendurado um momento aí. Só que tipo assim, era um puzzle até que tecnicamente simples. Só que eu fui tão burro que eu achei até o momento que o jogo tinha bugado. Mas não. Era só meramente burrice minha. E não tá conseguindo passar o negócio pelas duas torres. É... Ai, ai. Às vezes... Ai, gente. Produzir conteúdo pra internet é tão bom. E principalmente quando a gente narra isso. Porque era uma maneira idiota. Vocês podem ver que eu fiquei batendo várias e várias vezes no meio da ponte. Era só bater e puxar. Mas tinha uma hora que, dependendo do ângulo que eu tava batendo, não ia. E aí eu, depois de quase cinco minutos, eu consegui. Parabéns, Vivão. Você é um exímio, jogador. Ai, que legal. Ela tá batendo nada. Realmente é isso. Ai, que coisa idiota, bicho. Com todo respeito... Vai tomar no... Não faz sentido... É tipo... É só obrigando a eu ter que passar nesses trecos. Só isso. Eu sei que o Huggy Wuggy vai sair dali. Ele vai... Cadê? Cadê a porta? Ele vai sair daqui. Eu sei que ele vai sair daqui. Não é novidade pra ninguém, não. Fostering happiness. Adote a orphan on day. Não. Eu não quero... Eu não quero crianças. E agora vem aquele momento que a gente vai fazer o nosso amiguinho. O famoso make a friend. E é basicamente a gente construir um boneco dentro dessas máquinas. Mas essas máquinas estavam um pouquinho suspeitas. Ela tecnicamente ainda está desligada. Tá. Qual é que liga? Como que liga? Tecnicamente é só pra... É só dar poiron aqui. Mas não... Filha da puta. Que susto. Você está me olhando por quê? Você está me olhando por quê? Hum? Você está me olhando por quê? Filha da puta. Vira esses olhos pra lá. Não estou gostando do jeito que você está me olhando não, viu? Bom, vamos fazer o nosso amiguinho. Para de me olhar, ô desgraça. Te vira esses olhos pra lá, vai. Vira. Ó. Bom, pintou o brinquedo. Cara, isso aqui... Isso aqui foi feito pra criança. O cara que criou isso é um verdadeiro... Olha essa porra. Mastigou o brinquedo. Essa porra. Passou o laser no bichinho. Ó, é, meu bichinho. Que bonitinho. Oi, bichinho. Peguei. Agora eu peguei o bichinho. Peguei um gatito shiny. Tá, eu sei o que você vai dizer. O nome dele é Cat B. Eu sei. É Cat B. Eu já sei. Calma. Solta esse teclado. Solta esse teclado. Agora vamos entregar o gatito. Como que eu entrego o gatito? Scaneando. Na bola de lives with a toy. E só um aviso pra esse próximo trecho. Que eu já sabia que ia acontecer. Mas assim. Ele vai tá sem edição. Sem corte. E só direto pra vocês verem do início ao fim. Oi, Rugy-Hugos. Eu vou correr. Eu arrepiei pra caralho com esse filha da puta. Não tô enxergando um caralho na minha frente. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Não. Não vou olhar pra trás. Don't. Don't, don't stop. Don't stop the party. Tô tentando cantar. Meu Jesus. Corre. Mano, eu não vou olhar pra trás mais nem por um. Caralho. Oh, don't stop. Don't stop now. Só segue. Só segue. Meu Deus do cacete. Puta que pariu. Vai, pra onde que eu vou? Meu Deus. Que puta que pariu. Que desespero. God Danger. Corre, boneco. Corre, filho da puta. Corre. 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 Vem, vem. Nossa. E moriu. Meu Deus. Eu quase tive um AVC. Puta que pariu. Depois ainda dizem que essa porra é pra criança. Criança é meu pau. Uau. Eu achei uma fita. Eu não achei nenhuma das outras fitas. Mas essa eu achei. Não, os caras foram. Estamos fazendo um experimento. Um experimento 001. Bola, rede, pão do seu culo. Nossa, olha. Os bichos todos pendurados. O senhor Brown. O bicho na metade. O outro bicho na metade. O bicho na metade. No stop. Go back. No run. Danger. Turn around. Que legal. Minha luz acabou de desligar. Eu acabei de cagar as calças. Agora eu vou encontrar a Poppy. A música tá ficando alta. Não estou gostando disso. Onde está você? Cadê você? Oi, Poppy. Nossa, que bonitinho o seu quarto, Poppy. Seus olhos estão um pouco escuros, Poppy. Você abriu o meu casco. Sim. E acabou o capítulo 1. I Tag Squeeze. Nossa, eu... Sabe o que é engraçado? Mesmo lembrando de umas coisas e de outras não, eu levei 30 minutos pra zerar esse capítulo 1 desse jogo. E espero nunca mais jogar ele de novo. Muito obrigado. Apesar que vai vir o capítulo 2 aí. Enfim, chegamos a mais um final de um Desventuras nos Games. E como eu falei lá no meio, eu vou agora dar minha consideração final sobre o jogo. E sim, Pop Playtime é definitivamente um jogo de terror criado. Porque eu sendo bem sincero com vocês, eu não sou muito de jogar jogos de terror. Acho legal a sensação ali, né? O terror em si, junto com os puzzles. Se não fosse por isso, eu não gostaria de Resident Evil nem um pouquinho. Mas eu acho que dá pra melhorar muita coisa. O capítulo 2 tá chegando aí com um monte de novidade, um monte de coisa nova. Como eu falei também lá, eu não sou nenhum especialista, mas existe um cara aqui no YouTube chamado Corey. Tem um canal pequenininho aí, coisa de 2 milhões de inscritos quase. E ele adora e destrincha esses tipos de jogos. Jogos de terror, jogos como Bending Machine, FNAF. É, o próprio Pop Playtime mesmo. Eu recomendo vocês darem uma olhada no canal dele, porque ele em si vai lá, faz um estudo, se embasa no game pra falar muita coisa. Aqui eu vou falar como experiência como player mesmo. E que assim, foi ok. Não foi uma experiência de 100% terror. Eu acho mais porque eu já tinha editado Gameplays esse jogo, por isso que eu não fiquei com tanto medo. Mas em si é um jogo bom, não é um jogo ruim, é um jogo mediano. O segundo capítulo promete muita coisa pro game. Então, assim, talvez eu jogue? Talvez, mas pra fazer das minhas palavras, as palavras do Ruivão do passado, eu vou deixar eles, deixar o recado pra vocês. Caso vocês queiram a próxima, o próximo capítulo aí. Tá bom? Se quiser que eu, que eu tente jogar essa merda, deixa o like e se inscreve. Se essa porra, se esse vídeo chegar a 100 likes, eu jogo a segunda parte. Caso contrário, nossa, mas eu não jogo nem foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.